Meio dia e cinco, vamos continuar falando de Oktoberfest, porque quem teve presente no primeiro dia de Oktober aqui em Blumenau é o nosso alemão mais frites das Américas, sabe quem que eu tô falando? Ele mesmo, Willi Wurst, foi conferir de perto as primeiras horas da nossa festa. E vai começar a maior festa alemã das Américas, Oktoberfest 2024. E eu, Willi Wurst, tô aqui pra saber qual é a expectativa, o que que vai acontecer de melhor. É só alegria, é só felicidade, é só música, é só shopping, é só diversão. É Willi Wurst, eu tô no Oktober com a NDTV! Ihuuu! Então, prefeito Mário, qual é a tua expectativa pra Oktoberfest 2024? Oferecer ainda mais qualidade, mais cultura, mais tradição, mais gastronomia, mais segurança pra aqueles que querem viver uma experiência que só o Brumenau oferece. Que só a Oktoberfest oferece, uma experiência da tradição e dessa cultura germânica baseada na Oktoberfest de Munique, que agora reconhecida oficialmente como a segunda maior Oktoberfest do mundo pela Oktoberfest de Munique. Então, se você quer ver essa experiência, é aqui que a gente oferece essa experiência, uma festa segura, uma festa com muita responsabilidade. Como diz a música, tudo já tá preparado, conjunto, animado, Oktober? Tudo preparado. Outra vez? Outra vez, né? Tudo preparado, tudo tranquilo. Eu acho que nós vamos comemorar uma grande Oktober aí. Estou aqui com o nosso presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Mein Gott. Que honra, que satisfação. Oktoberfest é alegria. É uma alegria estar aqui, é um prazer voltar a Blumenau nessa festa, que é uma festa já no marco histórico pra Santa Catarina, para o Brasil. E dizer que a expectativa é sempre positiva em relação à tranquilidade, em relação à segurança, em relação ao sentido da festa. E vem muita gente pra Oktoberfest. Vem prefeito, vem deputado, veio até o governador. Agora é um momento de confraternização e da alegria aqui em Blumenau. Certeza absoluta. Comemorarmos a vida, as coisas boas que aconteceram, que estão acontecendo, né? Essa festa é uma festa que traz a família pra cá, a família de Santa Catarina, a família brasileira, parte da família internacional. Uma festa que se consagrou. Então é momento de abraço, de conversa boa. Ah, coisa boa. Satisfação, obrigado pelo trabalho pro nosso estado. Muito obrigado. Obrigado, cara. Muito obrigado pra vocês, vocês que nos alegram. Só alegria, valeu. Obrigado. Vamos em frente. A Oktoberfest nem começou ainda, não foi nem feita a sangria do primeiro barril. E olha a loucura de gente, isso já tá lotado. Tá todo mundo agoniado pra abertura do primeiro barril da Oktoberfest. E a gente festejar muito essa Oktober. Vem comigo. Vocês gostam da Oktoberfest? Oh, gosto, gosto. É a primeira vez? Não, é já de ano já vem. Mas hoje, esse ano é a primeira? Primeira vez. Sabe por quê? Hã? Porque hoje é o primeiro dia. Hã? Hã? Que legal a gente entrevistar esse rapaz comprido. Ô, irmão, como vai? Como é que tu fez pra ficar com a perna tão comprida? Sim, muita mandioca, né? Eu quero te convidar pra dançar com a gente no nosso grupo folclórico, pode ser? Onde é que vai ser? Onde é que vai ser? Aquelas danças de alemão? Tem de tudo na Oktoberfest! Tem, tem! Tem, tem! Tô aqui com o Egídio Ferrari, o nosso prefeito eleito em Blumenau. Parabéns pela vitória e obrigado pelo prestígio de estar aqui com a gente na Oktoberfest. Qual é a tua expectativa dessa linda festa aqui em Blumenau? Obrigado, Vili. Obrigado a todos também, né? É uma ótima oportunidade pra, mais uma vez, Blumenau mostrar a sua força, né? De uma das maiores festas do mundo, né? E da tradição germânica, aqui receber os turistas, receber o pessoal de casa, pra nós é muito gratificante. O prefeito tem que ter pulso firme pra assinar, os contratos e tudo. Agora tem que ter o pulso firme pra fazer a sangria. Como é que tá o teu? Vai dar certo? Vai estar preparado até ano que vem? Vou, vou, vou estar preparado. Se precisar hoje, eu já ajudo também. Como é teu nome? João Vitor. Da onde? Aqui do Blumenau, lá do Progresso, lá do fim do mundo. Ah, do Progresso! E qual é a tua expectativa pra essa Oktoberfest? Bah, a expectativa é que seja uma Oktober muito boa, né? É. Que tenha muito chope, muita mulher bonita, né? Que não pode faltar. E o homem bonito tu garante? Claro, né? Tá certo, Fritz, né? Além de tudo, sou cantor sertanejo, né? Canta um pedacinho aí de uma música sertaneja bonita. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça, pensando nela. Ai, que lindo! Danilo e Danojo! Encontrei aqui artistas de uma banda que faz sucesso, os velhos camaradas. Cadê o pessoal aqui dos velhos camaradas? Dá oi na patelinha lá, galera! Qual é a música especial que vão cantar esse ano aqui no Progresso? Canta aí uma palhinha pra nós. Qual é a palhinha? Palhinha! Palhinha! Ai, ai, ai! Eu vou mostrar isso pro teu maestro? Não faz mal! Ele não gosta que a gente dá spoiler. Ah, mas vai ter novidade. Claro, com certeza. Pra saber, então, só vindo assistir os velhos camaradas. Com certeza. Ou, às vezes, com cerveja também. Com cerveja! Tem um chope bem gelado, tem de metro preparado, e no caneco pra você brindar. Tira de chope pra cá. Então tá bom, o pessoal tá aqui, tá se divertindo, tá se alegrando. E é só a primeira noite, é só o primeiro dia, é só a primeira matéria. Eu sou o Vili Vux e tô no Outrober com a NDTV! E é só o Vili Vux e tá no Outrober com a NDTV!